Pum pra bicho, apaixonado por animais como você, em Uricuri, Pernambuco! E esse camarim é bastante especial, o Josué Bonifaxa, minha gente, é de Uricuri, então vamos saudar esse povo, com ele aqui do meu lado, Josué, como é estar aqui na terra, onde você nasceu, conhece muita gente, com certeza estava todo mundo ali na beira do palco, acenando, dando aquele chau, e você também se identificando com isso, né? Mas pra mim é muito gratificante, né, ser daqui é bom demais, eu me sinto feliz e honrado, Deus tem me dado o privilégio de ter nascido em Uricuri, pra mim é mais gratificante ele poder levar o nome de Uricuri pra todo o Brasil, representar a minha cidade, o povo da gente, isso é muito gratificante, e eu não esperava menos, né, de Uricuri. E o carinho que eles têm por minha pessoa, eu só tenho a agradecer a Deus, o carinho da minha cidade, do meu povo. Podemos dizer que a loura, a morena, a ruiva e todas estavam ali também prestigiando? Estava a loura, a morena e a ruiva, estavam prestigiando, veio com força, quem tinha de loura, de morena e de ruiva, nem se conta. O calor humano de estar aqui em Uricuri, representando esse gênero musical, que é muito peculiar também na região, formado aqui também, muitos artistas estão saindo daqui, isso também leva um pouco de responsabilidade, né? Demais, né, porque cada lugar é uma forma diferente, você representar em cada lugar, levar um pouquinho da sua cultura, da sua cidade pras pessoas, isso é bom demais. Mas, em cada lugar é uma forma diferente, né, mas a gente não pode mudar, né, eu costumo dizer, em cada lugar que a gente chega é uma forma de cantar, mas Josué não pode mudar, ele continua sem de Uricuri. Eu vi também no seu show uma mensagem ali de motivação, você estava bastante emocionado, e falando para as pessoas que elas são capazes, isso também passa para você, assim, um filme na cabeça de como surgiu, como iniciou toda essa sua trajetória aqui em Uricuri? Passa, porque há muito tempo atrás eu sonhava, né, em cantar aqui, eu na época tinha comentado com algumas pessoas que andavam comigo na realidade, e aí eu dizia que eu sonhava um dia poder cantar, quem sabe se Deus realizasse, aí muita gente do meu lado ria, né, olhar para mim assim, o Josué, que é completamente veneno de família, humilde, família simples, e então teve o desprezo dessas pessoas de querer matar mais ainda o sonho que eu tinha dentro de mim. Então, quando eu parei verdadeiramente de sonhar, de acreditar que ia acontecer, Deus chegou com sua infinita misericórdia e me surpreendeu, e hoje eu pude realizar mais um sonho. É uma das festas mais covinçadas, né, do nosso Pernambuco, é muito gratificante. Qual o recado que o Josué dá, não somente com essa mensagem de motivação, mas para todo mundo festejar, tem hoje ainda, tem o Wesley Safadão daqui a pouco, amanhã tem Mário Fernandes, Zé Vaquete também, o filho da terra. Então, qual a mensagem? É de motivação, é de festa? Vamos se alegrar? Vamos se alegrar. A motivação que eu quero deixar para as pessoas é, nunca desista. E o segredo para nunca desistir é ser amigo de Deus. Quando você é amigo de Deus, Deus sempre vai te ajudar a entender que você tem que esperar a hora certa de fazer as coisas acontecer. Nunca desistir. Se você tem fôlego de vida, se você respira, se você enxerga, é motivo para você continuar e nunca desistir. Porque só quem pode tirar a vida é Deus. Se ele deu, é porque ele sabe que você pode e você vai conseguir. É isso aí, minha gente. Muita energia positiva, muita positividade aqui do Josué. E o festival segue. É isso aí. É o Conecta PE, o Festival de Janeiro. Bom pra Bicho, consultório veterinário, vacinação de animais, cirurgias e farmácia com medicamentos para animais de pequeno e grande porte. Além dos serviços de banho e tosa, oferecemos produtos e rações variados para o seu pet. Bom pra Bicho, apaixonado por animais como você, em Ouricuri, Pernambuco.